Oi gente, bom dia, iniciando mais um vídeo aqui pro canal. Hoje vou tá gravando um vlog pra vocês, um vlog entre aspas, né? Porque vai ser mais gravando, eu fazendo algumas coisas aqui. Minha casa tá uma zona, hoje é segunda-feira, vou deixar a data passando. E daí, gente, eu resolvi iniciar esse vídeo falando. E o restante do vídeo eu vou colocar uma musiquinha, tá? Pra dar aquela animada. Então, eu vou estar acelerando o vídeo e mostrando pra vocês, eu organizando aqui algumas partes da casa, tá bom? Então, eu já peço pra você deixar o like, se inscrever no canal, compartilhar esse vídeo e me seguir lá no Instagram que eu vou deixar passando aqui na tela. Eu vou estar começando, organizando a cama aqui no quarto. Nunca mais eu coloquei uma colcha de cama, então hoje eu vou fazer isso. Já abri aqui as duas partes da janela pra entrar lá. E vou, depois de arrumar aqui, vou pra cozinha lavar a louça, vou tirar a roupa que tá no varal. E aí eu vou mostrando pra vocês, tá bom, gente? Então, é isso. Vamos conferir esse vídeo até o final, tá bom? Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto